Oi gente, tudo bem com vocês? Então, vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing do Nintendo Switch O novo Nintendo Switch, que vem com mais bateria Eu vou fazer o unboxing mostrando o que vem na caixa E os jogos que eu comprei, eu comprei 3 jogos E eu também vou falar aonde que eu comprei E aonde os sites que eu recomendo, se caso você não morar em Curitiba, tá? Então, vamos lá Mas antes, me desculpa pela demora do vídeo E essa semana inteira eu vou fazer vários vídeos e vou postando devagarzinho Por causa que essa semana eu não vou ter curso Daí... É... É só isso, eu acho Se eu me lembro de alguma coisa, eu volto pra falar, tá? Ah, gente Antes de eu abrir aqui a minha caixa do unboxing É... Já deixe seu like, se inscreve aqui no canal Comente o que achou, o que vocês querem saber sobre o Nintendo Switch Que eu vou fazer gameplays aqui no canal com ele E também... Ah... Tenho que falar uma coisa pra vocês Eu já abri ele Eu comprei ele no sábado E eu já abri, já mexi e tudo mais Mas eu coloquei tudo na caixa do jeito que veio Tudo certinho Pra mim mostrar pra vocês desde o começo mesmo, ok? Porque eu vou ser verdadeiro e não vou mentir aqui pra fazer isso, ok? Ah, e se caso o comentário estiver lembrando pra vocês Vão lá no meu Instagram, tá aqui embaixo na descrição Agora vamos lá E pra você que tá lá na live que eu fiz Fazendo o unboxing Me pergunta Por que você apagou o seu canal? Porque a passarinha aqui de casa Quem não sabe, eu tenho uma passarinha no meu jardim Ela não parava de gritar no fundo Então ficou com um áudio muito ruim Eu decidi apagar e gravar outro Outro unboxing Então é isso aí, tá? Então agora vamos abrir Ó, vou mostrar a caixa pra vocês Aqui veio fechado, tá? Eu não acabei de abrir Ó, é aqui Assim do lado Aqui na frente Aqui tá escrito só limpiando E aqui embaixo Aqui tá escrito o que que vem dentro da caixa Tá aqui embaixo Agora vamos abrir Ah, abre do lado errado É aqui Primeira coisa, quando abrimos Damos de cara com o próprio Ó Eu comprei tudo já com os coloridos Mas vocês que sabem Tá? Esse daqui Eu vou falar Como se vocês me conhecessem, tá? Esse Nintendo Switch Ele foi lançado em 2017 Só que eu só conheci ele em agosto desse ano Então por isso que eu comprei agora E pra quem não acredita Isso daqui é o console Isso é o console Sabe o tamanho do PS4 O tamanho do Xbox? É gigante E isso daqui É um console Olha só que bonitinho aqui atrás Daí aqui Eu vou mostrar pra vocês Primeiro essa parte Depois eu termino o unboxing, ok? Então Aqui é a saída do ar Sabe? Aquela saída de ar Que tem no combo No notebook assim do ladinho Que é quentinho Pra ele não Não Sobrecarregar E tudo mais Não ficar quente Que é a saída de ar É aqui Aqui é o botão de liga Desliga Do volume Aqui tem Eu não tô olhando pra câmera, tá gente? Tô olhando pra tela Por isso meu olho tá meio veslo Viu pra vocês Mas tudo bem Aqui tem o coisinha pra colocar o fone Aqui vocês abrem pra colocar o seu videogame O seu jogo, na verdade Seu videogame O videogame Você coloca o seu jogo Aqui do lado é pra vocês encaixarem no Joy-Con Aqui embaixo Essa parte aqui Vocês podem levantar E deixar ele assim parado de pé Assim E mais também serve Pra colocar o cartão micro SD De memória, né? No cartão de memória Aqui é a saída de som E aqui também Não, aqui não, cá Tem outra saída de som também Aqui é a saída de som E aqui na frente também Tá vendo esse daqui Isso daqui Também é a saída de som E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ah, aqui é pra colocar o carregador Também pra encaixar Na... Eu sempre esqueci o nome disso Meu Deus, gente E também pra encaixar No... Na dock Pra encaixar na dock E também pra carregar E é isso aí E aqui é a saída de garantia, tá? Mas é isso daí Depende do lado Se vocês vão comprar Se vai ter ou não E pra vocês identificarem Se teu suíte é o do novo Pra vocês não serem enganados Pagando mais caro Pensando que é o novo Mas na verdade não é É só vocês abrirem O suíte Não abrir, literalmente, tá? Tirarem da caixa E olhar aqui atrás No código Cadê? 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 Ah, tá aqui Aqui na primeira linha Vai estar esses códigos Que vão ser os mesmos Mas aqui é entre parênteses Tá focando, né, menina? Deixa eu não estar Então calma Mas ali entre parênteses Dá pra ver que tem um parênteses ali Tá escrito Menos 01 Se o teu tiver escrito isso Quer dizer que comprou do novo Se não tiver esse Entre parênteses Menos 01 Quer dizer que é do suíte verde De 2017 Aqui tá os Joy-Cons Ó Tem um parênteses bem bonitinho Deixa eu abrir os dois Ah, eu comprei Do colorido Mas se vocês podem comprar Do cinza Vão ser iguais Só a cor que é diferente Obviamente É Por uma diferença Que eu senti do antigo Com o novo Eu não tenho o antigo Só que É a prima da minha amiga Ela tem o antigo E eu já joguei nele Então dá pra mim Perceber bem A diferença dos Joy-Cons Eles são mais macios Parece que eles são mais macios A cor é mais vibrante E aqui Que tinha um defeito No Joy-Cons antigo Eles Com Ai como é que se fala Eles consertaram E ele é bem mais maciozinho Essa parte E ele é muito bom Esses dias que eu venho jogando Eu acho que só faz dois dias Que eu venho jogando ele É muito gostoso Muito confortável E daí vocês colocam Sabe o que eu falei Pra vocês colocarem Vocês vão encaixar aqui E esse daqui também Eu amo escutar esse barulhinho E pronto Agora já tá aqui Daí pra vocês tirarem Uma coisa que eu não sabia Que pra vocês tirarem Tá vendo que tem um botão aqui E eu pensava que era só puxar Mas não Pra tirar vocês tem que apertar Esse botão E puxar pra cima Daí vocês vão tirar o Joy-Cons daqui Muito legal né Eu vou tirar o Joy-Cons Por causa que eu tenho que mostrar pra vocês Onde que ele encaixa também Ai que troço É um pouco chatinho de tirar Por causa que eu ainda não me acostumei né Tirando essa parte Aqui embaixo tem mais coisa Olha só Mais coisas A caixa Eu pensei que era bem maior E a caixa é bem pequenininha gente O Joy O Nintendo Switch Quer dizer O console A tela dele É Sabe aquele tablet de 7 coletivos? Então Ele é um pouco menor Deve ter uns 5 coletivos Mas eu ainda não tenho certeza Vamos começar a indicar pra lá tá Aqui a gente tem Aqui a gente tem O carregador E uma coisa que eu tenho Pra falar sobre o carregador Que eu achei ruim Não é de bolinha É desses daqui E na minha casa Todas as tomadas São de bolinha Então tem que comprar Se a tua também for assim Tem que comprar um T Com isso daqui Pra vocês conseguirem carregar Isso é uma coisa ruim E a outra coisa ruim É tipo assim Se vocês não quiserem Colocar na dock Pra carregar Se quiserem jogar Sem usar dock Você tem que colocar aqui Só que é a parte de baixo Então não tem como você apoiar Em lugar nenhum E nem usar isso daqui Pra apoiar Você tem que ficar toda hora assim Isso é um ponto negativo Mas sinceramente É só por questão de costume Mas É Pra mim é um ponto negativo Também tem um ponto negativo Também tem outro fio aqui Não vamos quebrar Aí Roupa Papel grano Pasta Papel grano Então Aqui tem um fio Que vocês vão colocar Atrás da dock Um lado E do outro lado Vão colocar na televisão Os dois é HDMI Tá HDMI na dock E HDMI Na televisão E essa daqui Vocês também Uma coisa que eu não sabia A gente teve que entrar no Youtube Pra poder pesquisar Pra saber Você tem que encaixar O cabo de energia Também na dock Eu pensava que ela Dividia a energia Com a televisão Não precisava colocar na tomada Mas vocês precisam colocar Essa parte na dock E essa parte Os dois cabos Tem que ir na dock Esse na tomada E esse na televisão Pra dock funcionar Pra ele virar um de mesa Mas isso vai ser Num outro vídeo Tá bom? Que eu vou ensinar vocês A como colocar Na televisão E também Mostrando os jogos Pra vocês Mostrando não Jogando o jogo Na televisão E como colocar na televisão Tá bom? Mas vai ser no próximo vídeo Vem também Esse daqui Pra quem tem a mão Grande Pra quem tem a mão grande O Joy-Con É horrível Tá? Pra quem tem a mão grande O melhor É vocês comprarem O Pro-Controle Que é um controle normal Um controle igual O de PS4 E Xbox Por causa que Não vão conseguir Mexer direito Porque é um controle Muito pequeno Mas pra mim Que eu tenho a mão pequena É maravilhoso Mas vocês podem jogar assim também Pode jogar com Com o console Ou na televisão Portátil Ou na televisão Desse jeito Esses ficam assim Que também vira Um controlezinho Mas eu prefiro Usar sem Por causa que eu gosto De deixar a minha mão Bem à vontade Deixa eu jogar assim Entendeu? E esse aqui É meu segundo videogame Eu tive um videogame Que era um Um PS3 Que meu pai ganhou De um amigo dele E eu só jogava Jogo de corrida Porque os outros jogos Que eu tinha Não gostava E eu não gosto De jogar muito Pela televisão Por causa que Eu não gosto De ficar em um lugar só Por isso que pra mim O portátil É muito melhor Gente Porque pra quem gosta De Quem viaja muito Ou sai muito de casa O O suíte É muito bom Ou o light também Por causa que o light Mas o problema do light É que você não pode Dividir com um amigo Não pode jogar com um amigo Isso aí pra mim É um ponto negativo Mas aí depende de você Não é mesmo? É Vem esses daqui Veio dois Veio dois Veio dois Desses daqui Você pergunta O que que é isso? Isso é pra vocês Colocarem Aqui E colocarem No pulso Daí esse botãozinho Aqui pra vocês Ajustarem no teu pulso Tá? E vocês jogam assim Na verdade Esse daqui é do outro lado Mas tudo bem Só pra mostrar Vocês jogam assim Pela televisão Ou quando é jogo Do movimento Para não dizer acidente E Mario Party Party Que é de movimento Você pode jogar assim Uh Daí por exemplo Se caso você soltar Não tem problema Que não vai cair no chão Por isso que ele Serve pra isso E também pra vocês Apertarem no R Como que é o nome? Isso daqui RL Ou ZRZL Vocês apertam por aqui Pra vocês jogarem Em dupla Bem legal, né? Não precisa também Disso daqui, tá? É só uma questão De segurança Por isso eu prefiro Isso daqui Mas se não Dá pra vocês clicarem Aqui mesmo Mas eu acho um pouco ruim Porque é pequenininho Agora O que vai fazer O seu suíte portátil Virar o suíte de mesa A dock Tirar Nossa gente Veio muito papel Ó Isso daqui É a dock Olha Tem um Ai Pareceu Nintendo Switch Daí aqui atrás Aqui vocês vão abrir O que eu falei pra vocês Aqui em cima Vocês vão colocar o cabo de energia E aqui embaixo O HDMI E daí vão colocar na televisão O legal que eu acho dele Eu vou mostrar pra vocês Só com o cabo dele Só pra mostrar Você coloca aqui E o cabo Você coloca aqui Daí não precisa ficar Essa parte aberta Fica bonitinho assim Fechado Viu? Eu acho legal Isso que eles fizeram De fechar E também acaba protegendo Que é um ponto muito positivo E daí vocês vão colocar O suíte aqui E uma coisa Os Os Joy-Cons Só carregam Quando você coloca Ó Os Joy-Cons só carregam Quando vocês colocam Aqui na dock Então você tem que colocar na dock Colocar no carregador Pro Joy-Cons carregar Os Joy-Cons Dura mais do que O próprio O próprio Console O próprio videogame Tem bateria, né O novo É Custa Calma O novo dura 9 horas E o antigo O novo dura 9 horas E o antigo Dura 7 horas É uma diferença Muito boa Principalmente Em uma viagem longa E Ah, vou deixar aqui Bonitinho, né Vou deixar aqui Pra ficar bonitinho E os Joy-Cons Duram acho que 12 horas Eles me perguntam Mas por que mais? Não sei Mais dura Ah, mas eu acredito no site Eu ainda não testei Pra ver exatamente Quanto tempo dura Só sei que eu tô jogando Desde domingo Não, desde sábado Tô jogando hoje a segunda E eu só tive que carregar Ele duas vezes Na verdade uma vez Porque quando veio da loja Ele veio com pouca bateria Então Né É Então Descarreguei ele Uma Uma vez só E os Joy-Cons Eu nem precisei carregar ainda Então Por essa lógica Os Joy-Cons Dura mais do que O próprio console Agora eu vou mostrar Para o preço Né Ah não Mentira Antes eu vou mostrar Para vocês Os jogos que eu comprei Eu comprei O Mario Deluxe Comprei Zelda Link O novo E comprei O Odyssey O Odyssey Dá pra vocês jogarem Entre duas pessoas Ou uma O Zelda Dá pra jogar Entre uma pessoa E o Deluxe Dá pra jogar Até quatro pessoas Mas se você Comprar Mais dois Joy-Cons Né Porque ele só vem em dois Mas deve Vocês comprarem Separados Tá Ah Quanto que eu peguei Com o Switch E os três jogos Foi no total Três mil e sessenta e nove Três mil e cem Vamos arredondar Foi três mil e cem O Switch e esses três jogos Também porque o Zelda é novo Então foi o mais caro Entre os três Ah Só o Switch Foi dois mil reais Então foi mil reais Só esses três jogos Mas tudo bem né gente Ah Ah Eu falei pra mim mesma Que eu ia gastar Tá Ok Agora Se vocês não morarem em Curitiba Eu comprei no Shop Paladio Não me lembro o nome da loja Mas eu comprei no Shop Paladio Aqui em Curitiba O Switch E os três jogos Custou até três mil reais Três mil e cem Três mil reais Não sei Por aí Ah Se vocês quiserem comprar em site Eu vou dar Dois sites Que eu acho confiáveis É Um Eu vi um youtuber falando Eu fui checar o site Parece bem legal Mas eu ainda não comprei nada lá E o outro Eu já comprei várias coisas E eu sei que é muito confiável E também as coisas são mais baratas Na Americanas Na Americanas E Cogumelo Shop Esses dois O Cogumelo Shop Ele é mais focado no Switch Ele tem alguns jogos Mas tem mais É Switch mesmo E tem do novo E tá Mil e setecentos Se não me engano Só que daí Depende que o frete Aumenta mais Com o meu frete Eu iria pagar Mil e novecentos E pouquinho Só que daí Eu teria que esperar mais dias E daí eu falei Ah Por trinta reais A diferença Então eu vou comprar no Shop Se você mora em uma cidade pequena Talvez não tenha Na tua cidade Então você tenha que comprar Pelo site Mas tudo depende Não é mesmo? E eu acho que é isso Gente Se vocês tiverem mais alguma dúvida Sobre o Nintendo Switch Se quiserem Que eu fale E coloque mais nos comentários Ou no meu Instagram E o próximo vídeo No canal Eu vou mostrar pra vocês Como colocar na televisão E também Eu vou mostrar E daí num outro vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma conta Nintendo E como fazer uma brasileira E estrangeira Tá bom? Então é isso A gente vê o vídeo de hoje Se você tem gostado Se você gostou Se inscreve no canal Esse foi o vídeo mais longo Que eu tive no canal Eu acho Mas foi muito legal Eu tô falando rápido E eu falei rápido Eu acho que o vídeo inteiro E mesmo assim Deve se continuar de tempo Então é Um beijão E tchau, tchau Ah, mas uma coisa Se você conhece alguém Que gosta de videogame Manda esse vídeo pra essa pessoa Tá bom? Porque aqui no canal Eu acho que vou fazer Uma ou duas semanas direto Só sobre o Nintendo Switch E sobre os jogos Então É isso aí Um beijão E tchau, tchau